Pai, o Senhor é bem-vindo, Espírito Santo, tens a liberdade de agir, de operar sobre cada lar, sobre cada família, Pai. Oh, não queremos vaidade, o que desejamos de todo o nosso coração é a Tua presença, Senhor. Diga pra elez-me aqui, Senhor, envia-me a minha direção, a orientação, o recado que vem do coração do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, Tu és maravilhoso, digno. Confira o Senhor de todo o teu coração, oh, é dia de tratamento, meu irmão. É já para que o Senhor possa tratar o Seu Espírito. Diga pra elez-me aqui, Senhor, eu preciso de Ti. Quantas vezes, meu Senhor, Te entreguei o que restou, com um coração cansado eu Te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer, da família que a gente ama, esquecer. Foi buscando os Teus planos, que me recordei dos anos, que o homem Te adorava só pelo prazer de Te adorar. Quero voltar, quero voltar, quero voltar para os Teus braços e viver tudo de novo. Vem, Senhor, Senhor, eu preciso de Deus. Priorizar, meu coração. Teu coração, meu coração. Não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz, se o Senhor não retiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é Te buscar acima de tudo que há. Oh, Aleluia. Eu não quero bailar pra chegar no fim da idade. E aproveitar do mundo e pouco te trouxe. Quero perfumar o céu na tragância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o Teu sabor. Construir na minha casa. Uma sala. Uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra Deus. Eu só quero te adorar. Eu só quero te adorar, declare. Eu só quero te adorar. Por inteiro. Por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar. O tempo que soprar. Aqui estou. Quero voltar. Quero voltar. Para os Teus braços. Para os Teus braços. Para os Teus braços. Quero viver tudo de novo, meu Deus. Aleluia. De novo. Priorizar. Teu coração. Teu coração. Teu coração. Aleluia. Sumir. O primeiro lugar. O primeiro lugar. O primeiro lugar. Minha prioridade é Te buscar acima de tudo que há. Teu coração. Teu coração. Revolutionar. Encerrar. O primeiro lugar. Acorro. Que Ele. Eu. Eu. Teu coração. Todo dia. Teu coração. Acima de tudo que há. Teu coração. Teu coração. Vem, Senhor, declare Vem, Senhor Assumir Minha prioridade Aleluia Te buscar Acima De tudo que há Pai, esse é o desejo do nosso coração, Senhor Aleluia Isso, prioriza o reino de Deus e a Tua justiça Porque as demais coisas nos serão acrescentadas Crer que o Senhor está cuidando de tudo, meu irmão E salve o seu coração, pega a sua voz Ele quer ouvir o teu clamor Rapababa canteleleleleleleleleleleleleu Isso, se aproxime diante do altar Oh glória a Deus Ele é a Tua força, meu irmão Aleluia Vem, presença gloriosa Renova os corações neste dia, Senhor, hoje, oh, esta mulher, este jovem, que busca a Tua paz, que coloca o Senhor, meu Pai, como prioridade, tenha certeza que você será recompensado, meu irmão, o Senhor conhece as suas lutas, levanta as suas mãos para o céu e diga obrigado, Senhor, por Tua presença no nosso meio, para ter dado todo o seu coração negário, vem, Senhor, vem, Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar, minha prioridade é Te buscar, Te buscar acima de Diga obrigado, Senhor Jesus, por Tua presença no nosso meio, e vamos aplaudindo bem forte, que Ele merece, Glória a Deus, amém?